Música No painel de hoje nós discutimos cenários, oportunidades e tendências para a internet no Brasil e como pano de fundo nós utilizamos vários indicadores e estatísticas que são publicadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e particularmente eu destaquei algumas tendências que nós temos hoje em relação ao acesso, uso e apropriação das chiques pelo cidadão brasileiro e também pelas empresas Do lado do cidadão, o que os dados mostram é que o acesso avança não no ritmo que gostaríamos, da banda larga nos domicílios mas o uso da internet no Brasil cresce de forma considerável, quer dizer, a cada ano que passa o número de brasileiros que usam a internet é muito grande e o mais interessante é observar que esses usuários, esses cidadãos brasileiros não só passam a usar cada vez mais, mas usam de uma forma muito mais intensa todos os dias ou quase todos os dias e tem demonstrado uma tendência à mobilidade seja através do uso de notebooks ou dos tablets que começam a surgir de uma forma mais evidente ou pelo próprio smartphone e aí a gente discutiu bastante a questão das classes sociais, das regiões geográficas o usuário, o cidadão de classe A, por exemplo, ele usa intensamente a internet pelo celular mas de uma forma geral, mesmo nas classes mais baixas, o uso da internet pelo celular é muito significativo e tem crescido muito nos últimos anos isso demonstra também que o celular, o smartphone basicamente, passa a ser um dispositivo importante ou uma porta de entrada, como o outro colega falou, no painel, para o uso da internet e do lado das empresas, nós temos a situação onde 100% das pequenas, médias e grandes empresas já estão inseridas no mundo da internet, computador, mas a discussão girou em torno do uso inovador dessas tecnologias então a grande mensagem é, as empresas precisam apropriar dessas tecnologias de uma forma mais inovadora trazer para o ambiente da empresa a tecnologia para inovação, para aumento de competitividade esse é um resumo do que falamos